Salve, salve galera, eu me chamo Katia Suzue, eu sou educadora cultural da Fábrica de Cultura do Itaim Paulista e no vídeo de hoje nós vamos trocar uma ideia sobre criptoarte, criptomoeda e sobre a Binance, uma das maiores exchanges de criptomoeda A criptoarte vem se popularizando cada vez mais, com a revolução digital e a grande exposição nas telas, graças a esse período de pandemia os artistas começaram a vender os seus trabalhos de forma digital e sem um intermediário eles vendiam diretamente através dessa chave da criptoarte, que é um NFT eu já expliquei sobre NFT no vídeo anterior, se você tiver dúvida, assiste o vídeo anterior que você vai entender melhor sobre esse assunto e um exemplo fora da curva é o artista Beeple, ele vendeu esse ano uma obra por 69,3 milhões de dólares sim, a primeira NFT vendida pelo Heloedo da Christis, que é um grande nome aí no mercado da arte conseguiu chegar ao lance de 69,3 milhões de dólares o lance inicial foi 100 dólares e em 10 dias a obra ganhou um preço de mercado assim, exorbitante que ninguém nunca imaginou que uma NFT podia chegar a obra do Beeple se chama Os Primeiros 5 Mil Dias ele passou 13 anos fazendo pequenas imagens e transformou isso numa grande colagem que eu vou mostrar aqui pra vocês agora que você sabe tudo sobre criptoarte como é que eu compro uma criptoarte com criptomoeda simples assim? Sim, simples assim uma NFT, que é um token não fungível pode ser adquirida através de um token fungível ou seja, um dinheiro como que eu transformo o meu dinheiro real em uma criptomoeda, por exemplo no meu caso eu uso aqui a Binance a maior exchange de moeda eu coloco aqui reais eu tenho 22 dólares e 85 centavos de dólar 120 reais nesse aplicativo eu coloco o meu dinheiro e eu consigo transformar ele em qualquer moeda que eu quiser aqui tanto Bitcoin mas eu vou comprar o Ethereum que é uma moeda que ela é usada pra transacionar nesse mercado das marketplaces os lugares onde são vendidas as NFTs mas isso eu vou falar pra vocês no próximo vídeo o fim é a a p a a